Música Música Aquele talento na sobrancelha, né, Rose? Não pode nem se mexer agora, ó. Galera, acabei de descobrir mais uma das habilidades da Rose. Violão, né, Rose? Sim. E aí, infelizmente, quebraram o violão dela, né? E a gente tá tentando ver se alguém tem um violãozinho, né, Rose? Guardado que não usa mais, você quer, né? Sim. Galera, então, ó, conhecer alguém que tiver um violão, a gente fazer a Rose, porque a gente quer ver ela tocando. No sertanejinho, né, Rose? A profissionalidade tem que voltar muito tempo. Ó quem tá aqui comigo de novo, galera. Virou, virou residente do estúdio, né, Rose? E aí, hoje, eu convidei a Rose pra ter um dia de princesa, né, Rose? Vou levar ela no cabeleireiro. Sim. Vou... Sim. Nós vamos dar um talento no cabelo. Vamos comprar uma roupinha e um tênis, né, Rose? Bora, Rose. Sim. E aí, hoje...